Bom e lindo dia com muito alho para espantar vampiros Eu gosto de já ter o alho picadinho na geladeira para ir utilizando, acho mais prático e mais fácil Então eu compro bastante alho e vou mostrar como eu faço o alho para guardar na geladeira Primeiro debulha o alho Aí essa partezinha aqui eu dou uma leve cortadinha para tirar Vou pegar todo este alho que eu debulhei aqui E vou colocar no processador com esta pá Esta pá ela não tem fio, ela é de plástico Então conforme vai bater, só rapidinho, o alho vai soltar a casca E é isso que eu quero, que solte a casca Para facilitar, depois que eu bato, eu ponho ele um pouquinho na água porque aí a casca tende a boiar A água eu aproveito, faço uma sopinha com ela, não desperdiça nada E depois eu pego o alho e bato no processador com a lâmina Aí sim eu vou fazer o alho trituradinho para guardar Pego um vidrinho, esses vidrinhos de geleia E eu coloco nele o alho com azeite E aí você guarda na geladeira e está pronto para usar Fica maravilhoso Como se tivesse acabado de bater Bom, eu não tenho micro-ondas Eu já vi na internet uma dica Que você pega o alho, coloca no micro-ondas um pouquinho E ele solta a casquinha com facilidade Não tenho micro-ondas Fui no meu vizinho pedir para eu testar Eu não gostei Porque eu achei que ele ficou levemente cozido E eu gosto dele totalmente cru Então eu prefiro esse processo Se você faz no micro-ondas para soltar a casquinha e gosta Ok, é de gosto de cada um Eu não gostei, eu achei que ele ficou meio assim Um pouquinho cozido E eu gosto dele totalmente cru Então vamos lá, vamos fazer esse processo O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha só Pego o meu vidrinho Boto o alho Fio de azeite E assim vou alternando Entre o alho E o alho E o azeite Fio de azeite Essa aguinha que ficou Ela está super perfumada Então essa água Então essa água eu vou aproveitar Eu vou colocar aqui Uma peneira Um potinho E essa água depois eu uso Na sopa No arroz Então eu aproveito Ó, esse alho Ó, esse alho Fui alternando Fui alternando Fui alternando Então alho e azeite Termina com azeite Pego um filme plástico Dobro assim, ó Coloco E tampo E tampo Vai pra geladeira E aí Toda vez que for usar Tira Tira a porção que você quer Muito mais rápido Muito mais prático Então você tem trabalho Um dia só Ótimo E a água Passei pro pote Guardo Ela fica Com um perfume Bem forte do alho Então Se for colocar na sopa Põe um pouco No arroz Põe um pouco Não usa tudo De uma vez Porque ela fica forte Tá bom? Vai guardando Tampo Geladeira Um beijo grande Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau